No começo de um projeto de produto ou serviço, é muito comum as pessoas pararem e não saberem como progredir. Nessa situação, é muito indicado fazer um protótipo, um modelo físico mesmo, que permita o mínimo possível para poder experimentar o uso desse produto ou serviço e, dessa maneira, continuar o desenvolvimento do projeto. Você pode usar vários materiais de baixo custo para fazer protótipos, tais como lego, lápis, papel, isopor, massa de modelar, papelão ou poliestireno. É bom ter uma variedade de materiais à mão para que qualquer ideia possa ser imediatamente prototipada com as mãos. Comece colocando os materiais que você tem às mãos um em cima do outro, só para imaginar como ficaria o produto ou serviço. Se você estiver prototipando um serviço, você provavelmente precisará de materiais lisos para simular interfaces. Já se você estiver prototipando um produto, você precisará de materiais com volume, tais como massa de modelar, lego, poliestireno e outros. O protótipo serve para tornar mais tangível as discussões ao redor do projeto e experimentar o uso. Ou seja, não é necessário desenvolver um protótipo muito detalhado. Apenas o mínimo necessário para experimentar o uso deve estar lá. Partes móveis, post-its, pedaços de papel, lego, massa de modelar que se move, tudo isso pode ser utilizado com uma boa dose de imaginação para fazer o protótipo se tornar vivo e funcional. O protótipo ideal é aquele que o usuário consegue experimentar o uso sem precisar de instruções de uma outra pessoa, apenas tocando e interagindo com o protótipo. Durante o desenvolvimento desse protótipo, é bem interessante testar essa capacidade do protótipo de ser autoexplicativo em várias diferentes situações. Então, assim que alguém desenvolver um protótipo, outra pessoa na equipe deve pegar esse protótipo e experimentar como se fosse um usuário e novas ideias podem surgir desse processo. Os protótipos serão refinados, transformados em novos protótipos e assim o projeto vai evoluir através de ciclos.